Estou a morrer A saudade já me está a magoar Meu amor eu vou voltar Estou louco para te ver Eu vou chegar Vou-me atirar nos teus braços Meu coração está em pedaços De saudades de te ter Eu estou perdido, apaixonado Estou que estou Estou a morrer de saudades Dos beijos do meu amor Eu estou perdido, apaixonado Estou que estou Estou a morrer de saudades Dos beijos do meu amor Eu estou perdido, apaixonado Estou que estou Estou a morrer de saudades Dos beijos do meu amor Eu estou perdido, apaixonado Estou que estou Estou a morrer de saudades Dos beijos do meu amor Estou a sentir Estou a sentir Estás toda perfumada Aquela pele bronzeada Que me faz enlouquecer E nos teus braços Vai ser só felicidade Vou matar esta saudade Que tenho de te ver Eu estou perdido, apaixonado Estou que estou Estou a morrer de saudades Dos beijos do meu amor Eu estou perdido, apaixonado Estou que estou Estou a morrer de saudades Dos beijos do meu amor Eu estou perdido, apaixonado Estou que estou Estou a morrer de saudades Dos beijos do meu amor Eu estou perdido, apaixonado Estou que estou Estou a morrer de saudades Dos beijos do meu amor Esta saudade Já me está a magoar Meu amor Eu vou voltar Estou louco Para te ver Eu vou chegar Vou-me atirar Nos teus braços Meu coração Está em pedaços De saudades De te ter Eu estou perdido, apaixonado Estou que estou Estou a morrer de saudades Dos beijos do meu amor Eu estou perdido, apaixonado Estou que estou Estou a morrer de saudades Dos beijos do meu amor Estou a morrer de saudades Eu estou perdido, apaixonado Estou a morrer de saudades Eu estou perdido, apaixonado Eu estou perdido, apaixonado